Então, na real, quando você quer emagrecer, é menos penoso você pensar em gastar um pouco mais. Pensa em gastar 100 calorias, gastar 200 calorias a mais no seu dia. Significa você caminhar um pouquinho mais, trocar duas subidas de elevador. Dá mil e quinhentos passos no mais. Exato. E é mais fácil do que você ficar ali tirando coisas da alimentação, né? Eu acho que atividade física, então, seria o primeiro passo para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Emagrecer. Quantas vezes você já ouviu falar que, para o emagrecimento, a alimentação é 80% e a atividade física é 20%? Muitas vezes. É errado? Na minha opinião, é. Se você pensar num prazo de um mês, pensar em curto prazo, um mês, está certo. Está certo. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil, você deixar de comer 800 calorias do que você gastar 800 calorias. Tenta gastar 800 calorias. Uma pessoa sedentária. É uma corrida de duas horas. Vai conseguir. E se conseguir, vai ficar dolorido e tal. E ela vai sentir uma fome absurda. Não vai conseguir dar regularidade. Agora, pega essas dietas aí, que você tem um monte. Desde que eu nasci, tem uma dieta que já prometeu resolver o problema da obesidade no mundo. Você consegue. Pô, você vai para a spa, você fica lá uma, duas semanas comendo 800 calorias. Então, num primeiro momento, a alimentação, claro, ela é mais fácil. Qual que é o problema? Ela não é sustentável. Ah, mas você está tirando da sua cabeça que não é sustentável. Não é sustentável. Ninguém consegue ficar em déficit calórico muito grande por muito tempo. O nosso corpo não aceita isso. Ele entende que é uma agressão. Ele entende que você está em privação. E ele vai tentar controlar, trazer energia. Entendeu? E aí você acaba consumindo mais. Então, quando eles pegam as seis principais dietas que são feitas no mundo e acompanham por dois anos, eles veem que em três meses, nos primeiros três meses, mais de 60% das pessoas conseguem o resultado de ter um peso menor que o inicial. Só que quando você estica essa régua para dois anos, só 5%. Conseguem ficar magros. Então, eu até, eu costumo ir às vezes no pânico e o Daniel sempre vem com essa pergunta. Mas é claro, num primeiro momento, é a alimentação. Só que ela não é sustentável. E por que a combinação de atividade física e alimentação é a melhor? Justamente por isso que você falou. Eu aumento um pouquinho a atividade física, eu reduzo um pouco a alimentação sem sofrimento. E à medida que eu vou fazendo atividade física, eu vou ganhando massa muscular. Eu vou mudando a composição corporal.